Olá, você começa agora a sexta semana da disciplina de microbiologia e imunologia. Agora nós teremos uma sequência de três aulas que tratarão, que abordarão as doenças causadas pelos micro-organismos. Existem várias doenças infecciosas, mas a gente não vai tratar aqui de todas elas. Não é o intuito da disciplina, nem o intuito da aula. O que a gente quer é, na verdade, usando essa abordagem das doenças microbianas, é aprofundar o conhecimento que vocês desenvolveram até agora e contextualizar. Tudo bem? E a gente vai dar início a essa abordagem estudando as doenças microbianas da pele, dos olhos e do sistema nervoso. A pele já foi estudada por vocês nesse cenário da microbiologia e vocês identificam a pele como sendo uma estrutura, uma grande estrutura de defesa. Ela faz parte da primeira linha de defesa, das defesas inatas do organismo, tanto pelas suas características físicas, como pela presença de sebo, da transpiração. Apesar disso, a pele também habita na pele uma quantidade grande e diversa de micro-organismos que formam a microbiota da pele. Mesmo assim, a pele é um local de uma quantidade grande do desenvolvimento de doenças microbianas. Várias delas são causadas pela presença e pela proliferação de um tipo de bactéria que é chamada de Staphylococcus aureus. Ele é o mais patogênico dos Staphylococcus. Eles são cocos circulares que se organizam em cachos. E essa coloração dourada é que dá essa característica das colônias formadas pelos Staphylococcus. Possui uma alta capacidade de produzir toxinas potentes e também de enzimas coagulases. Isso faz com que eles danifiquem, essas toxinas são capazes e essas enzimas de danificar os tecidos que estão infectados pelo Staphylococcus e facilita, então, a disseminação, a propagação dessa infecção. Ele estimula uma resposta inflamatória bastante vigorosa pelo sistema imunológico. E só que ele possui mecanismos de evasão também eficientes. Ele consegue driblar os nossos mecanismos de defesa imunológico. De que forma? Promovendo o bloqueio da quimiotaxia de neutrófilos. Então, eles chegam em menor quantidade à região da infecção. A causa, a morte dos macrófagos, diminuindo a fagocitose desses micro-organismos, das bactérias que produzem essa toxina. É resistente à opcionização, o que também leva a uma diminuição da fagocitose. E pode sobreviver dentro do fagossomo. Então, a célula que fagocita ele, mas ele não é destruído, ele sobrevive lá dentro do fagossomo. Depois de um tempo, ele pode destruir o macrófago, o fagócito e infectar outras células. E ele também é capaz de neutralizar a ação do sistema de complemento. Ele é tão danoso assim para o nosso organismo, para a nossa pele, mas ele convive bem nas nossas vias aéreas superiores. Lá ele não é patogênico. Tanto é que aproximadamente 20% da população carrega esse micro-organismo. Frequentemente, constantemente e em torno de 60%, pode carregar o estafilococcus aureus nas vias aéreas superiores ocasionalmente. Então, isso faz com que a contaminação da pele, você colocar a mão no nariz, na narina, essa falta de higienização adequada de lavar as mãos, depois desse contato com as vias aéreas superiores, pode então transmitir o estafilococcus para algumas regiões da pele que podem estar mais expostas. Por exemplo, a região do folículo piloso. A pele é formada por, ela é uma estrutura complexa, é formada por vários elementos e onde se encontra inserido os pelos, a gente tem uma estrutura, deixa eu mostrar aqui, a gente tem uma estrutura interna da pele que pode ter a presença da infecção eventualmente desse estafilococcus e causar uma infecção, que é o que a gente chama de folicolite. Mas, essa contaminação pode causar disfunções mais graves, como a doença chamada de impedigo. Essa doença é quando um tipo de estafilococcus produz uma toxina, que é a toxina A, que tem um efeito localizado, e ele vai promover, então, uma infecção local muito mais intensa do que na folicolite. Nós temos vários tipos de impedigo, e essa contaminação é altamente contagioso e ocorre, normalmente, em regiões que têm pouca higienização. É mais frequente em crianças, em torno de 3 a 4 anos, até os 3, 4 anos, né? Então, assim, em berçários, em regiões hospitalares, onde tem um acúmulo grande de crianças que podem estar portando esse micro-organismo, a falta de limpeza, de higienização, pode favorecer a transmissão do impedigo. Uma doença mais grave, desenvolvida também pelo estafilococcus aureo, é a síndrome da pele escaldada. É quando a proteína, a bactéria, quando ela se prolifera, ela produz uma toxina, que é a toxina B, e ela é circulante. Então, os sinais e sintomas são mais difusos, né? São mais sistêmicos. E podem causar, também, frequentemente em crianças, essa aparência de queimadura, né? De pele escaldada. Porque essa toxina, então, vai causar a destruição dos elementos da pele e se prolifera rapidamente, ela se dissemina rapidamente. Bom, além das doenças bacterianas causadas pelo estafilococcus aureus, a gente tem outras doenças bacterianas, bastante frequente, que é causada por uma outra bactéria, também é a gram-positiva, como o estafilococcus aureus, mas é o estreptococcus, que está presente, também, que pode causar essas disfunções aqui pela pele. A maior porta de entrada dos estreptococcus é pela pele, causando as dermatites, ou, por exemplo, nas membranas da pele, que tem uma aparência muito semelhante a algumas infecções de outros tipos de bactérias, como, por exemplo, manchas avermelhadas na pele, febre alta, que é frequente, causada pela presença de uma outra toxina liberada pelo estreptococcus piogênis. Tudo bem? O tratamento dessas doenças causadas por bactérias na pele normalmente é por antibióticos. E a transmissão pode ser por contato direto, a grande maioria é por contato de neto, mas também por infecção endógena. Também a gente pode ser contaminado em águas de piscina, banheiras, que também não têm uma higienização adequada. Por exemplo, a otite externa é extremamente frequente em crianças que estão frequentando piscinas ou a natação quando eles entram pela primeira vez. Nós temos também as infecções virais que atingem a nossa pele. Delas, a varíola, ela foi a primeira doença a se desenvolver uma imunidade artificial. A vacina, a primeira vacina produzida foi para as varíolas, foi para a varíola. O vírus da varíola, ele tem a porta de entrada principal é pelo trato respiratório, como a maioria dos outros vírus que causam doenças na pele e tem um modo de transmissão aerosol, ou seja, pelo ar, e não tem nenhum tratamento, a não ser a prevenção. Isso é bastante semelhante para a varíola símia, que ela é mais amena. Para a varicela, conhecida como a catapora, que é produzida, que é causada pelo vírus da catapora, o vírus da varicela, também tem entrada pelo trato respiratório. Desenvolve vesículas, na maioria dos casos, restritos principalmente à face, à garganta e ao dorso, que são aquelas feridinhas da catapora. A transmissão também é pelo ar, essas doenças são altamente transmissíveis e pode ser utilizado um antivírus, um aciclovírus. Lembra, temos também a herpes, a zóster e a herpes simples. Esses vírus da herpes, eles atacam a pele, mas eles podem eventualmente também atacar regiões do nosso sistema nervoso central, atingir inicialmente os nervos e depois o sistema nervoso central. E a herpes simples, ela é causada pelo vírus da herpes tipo 1, sendo que a grande maioria das pessoas já são infectadas, já são contaminadas por esse vírus. Mas ele é um vírus que permanece latente, ele pode iniciar a sua multiplicação quando o sistema imunológico está deprimido ou quando o indivíduo está com uma quantidade de estresse elevada, deprime o sistema imunológico, permitindo então a proliferação desse vírus e a sintomatologia presente, que pode ser feridas ao redor da boca e em algumas outras regiões da pele. Outras doenças virais são o sarampo e a rubeula, que junto com a cachumba são prevenidos pela tríplice viral, pela vacina que é tríplice viral que é dada nas crianças e que confere uma imunidade elevada, mas não total. Tanto é que alguns casos de cachumba e de sarampo podem aparecer e vêm aparecendo. Esses são vírus, todos eles com porta de entrada principal é o sistema respiratório, ou seja, o modo de transmissão é pelo ar, é aerosol. Não tem tratamento, mas eles têm a prevenção, principalmente sarampo e a rubeula e são doenças que causam vermelhidão na pele. Então, o sarampo causa máculas avermelhadas que aparecem inicialmente na face e se disseminam para o tronco e para as extremidades. A rubeula é uma doença branda com erupção macular que se assemelha ao sarampo, mas menos extensa e que desaparece em três dias ou menos. O problema da rubeula, a gravidade, não está na sua sintomatologia. O problema da rubeula é quando uma mulher gestante é infectada pela rubeula, esse vírus atravessa a placenta e ele causa má formações fetais. Então, a prevenção da infecção por rubeula antes do início da vida sexual e da mulher é extremamente importante. Bom, vamos dar uma olhadinha agora nas doenças microbianas do olho. A mais comum que a grande maioria das pessoas já foi infectada e já desenvolveu é a conjuntivite, ou seja, a infecção da membrana conjuntiva que reveste o globo ocular. Os sinais e sintomas clássicos da conjuntivite é vermelhidão, sensibilidade à luz, sensação de areia, de areia coceira ou queimação nos olhos, as pálpebras inchadas, secreção e lágrimas aumentadas. A conjuntivite ela pode ser causada por vírus, por alguns vírus, por bactérias e também por fungos. Dessas, a viral é a mais frequente, mas é a menos grave. A bacteriana ela é um pouco mais grave e a mais grave delas é a causada por fungos. Isso tem se tornado mais frequente com o aumento do uso das lentes de contato e da falta de higienização adequada das lentes de contato. Então, se formam colônias nas lentes que são transferidas para a conjuntiva. Vamos entrar agora nas doenças microbianas do sistema nervoso. As doenças microbianas do sistema nervoso são, das doenças microbianas, uma das mais graves que causam os sinais e sintomas mais preocupantes e que tem a maior chance de levar à morte. O nosso sistema nervoso ele é altamente protegido, então ele possui um arcabouço ósseo que o protege e também ele é envolvido por membranas que são as meninges. Além disso, ele tem a proteção da barreira hematoencefálica que já foi comentada com você nas aulas anteriores, que é o fato dos capilares, dos vasos nos capilares do sistema nervoso central terem uma parede menos permeável, possuem uma permeabilidade seletiva, impedindo ou dificultando a entrada de micro-organismos. Mas ele não consegue evitar isso totalmente. Alguns micro-organismos ou toxinas de micro-organismos conseguem infectar o nosso sistema nervoso central. Vamos dar uma olhadinha em algumas doenças que podem se desenvolver em função dessa infecção. Bom, uma das doenças são as meningites, que têm como sinais e sintomas a tríade de febre, cefaleia e rigidez na nuca, que é clássico das meningites, seguida de náuseas e vômitos e podem levar até mesmo a convulsões e coma. nós temos meningites causadas por vírus, por bactérias, por fungos e também por protozoários. Tem uma quantidade grande de vírus que pode levar à meningite, alguns vírus que estão promovendo uma outra infecção em uma outra região do nosso organismo pode eventualmente ganhar e entrar no nosso sistema nervoso central e desenvolver uma segunda infecção que é a meningite. Das bactérias, existem três bactérias mais conhecidas envolvidas no desenvolvimento de meningite e já existe vacina para um tipo de bactéria que causa a meningite. Uma outra doença do sistema nervoso central muito grave é o tétano. O tétano ele é causado por uma bactéria que é a Clostridium tetane que é um bacilo anaeróbio ou seja, ele necessita da ausência do oxigênio para se proliferar e formador de endosporo que confere para ele para essa bactéria uma resistência maior aos mecanismos de defesa do nosso corpo. Essa infecção normalmente ela é localizada em ferimentos profundos por quê? Porque o ferimento mais profundo é onde tem uma menor concentração ou uma ausência do oxigênio é onde essa bactéria consegue se proliferar e mal higienizados por que que é onde é mal higienizado? Porque essa bactéria ela é comum em fezes de animais então depositadas na areia na terra ou em elementos sujos antigos por isso que a gente relaciona bastante o tétano com ferimentos causados por pregos enferrujados quais são os sinais e sintomas causados pelo tétano? Esses sinais e sintomas é causado por uma neurotoxina produzida pela proliferação desse bacilo e essa neurotoxina ela impede o relaxamento muscular então quando a acetilcolina é liberada se vocês lembrarem da aula passada a liberação da acetilcolina promove a contração muscular e essa contração muscular ela ocorre ao longo de um período e depois tem o relaxamento muscular a presença dessa neurotoxina derivada da proliferação do bacilo clostridium tetane faz com que não ocorra esse relaxamento prejudica o relaxamento isso causa no indivíduo inicialmente uma irritabilidade uma dificuldade na deglutição por conta desse impedimento do relaxamento cefaleia e depois espasmos musculares esses espasmos musculares eles vão aumentando e eles podem tomar todo o corpo do indivíduo até que eventualmente ele pode até atingir uma posição que é clássica do tétano que é conhecido como opistótono onde o indivíduo ele está tão rígido com a musculatura tão contraída que ele consegue se apoiar apenas na nuca e nos calcanhares bom com essa contração essa rigidez da musculatura ela vai afetando todos os músculos inclusive os músculos respiratórios e o diafragma isso faz com que a respiração fique cada vez mais prejudicada podendo levar o indivíduo à morte pela parada respiratória mas qual é o tratamento da infecção da toxina tetânica o tratamento pode ser o debridamento da região da ferida ou seja a retirada daquela região contaminada evitando que mais toxinas ali desenvolvidas ganhem a corrente sanguínea e eventualmente a utilização de soros de soro antitetânico e de antibióticos a prevenção é a asepsia e a vacinação é bom lembrar que o tratamento ele é pouco eficaz então a prevenção é a melhor maneira de se controlar e de se evitar é claro as infecções tetânicas uma outra doença é o botulismo que tem como agente etiológico uma outra bactéria também é anaeróbica mas agora é um bastonete que é o Clostridium botulinum que também é formador de esporo também tem uma resistência aos mecanismos de defesa do nosso corpo e ele é encontrado no solo e em águas frescas bom a forma de a doença do botulismo ela é causada por uma intoxicação alimentar desenvolvida pela toxina botulínica como que isso pode acontecer por exemplo se essa bactéria está presente em algum alimento e esse alimento eventualmente se encontra em uma região na ausência de oxigênio ele consegue se proliferar quando ele se prolifera ele produz a toxina e se o indivíduo ingere aquele alimento contaminado pela toxina ele desenvolve o botulismo uma pequena uma fração muito pequena dessa toxina já é capaz de desenvolver um quadro intenso de sinais e sintomas característicos do botulismo quais são? bom ele é ele é essa toxina ela é altamente específica para terminação sináptica do nervo onde ela bloqueia a liberação da acetilcolina se eu não tenho acetilcolina eu vou causar uma paralisia nos músculos os músculos vão deixando de se contrair e isso é progressivo então isso se inicia com uma fraqueza seguida de visão dupla dificuldade de deglutição e uma paralisia geral e aí paralisia dos músculos respiratórios novamente que pode levar a morte pela parada respiratória e é muito provável que isso ocorra porque o tratamento do botulismo é bastante difícil o tratamento são medidas de suporte na verdade quando você consegue limitar essa infecção ou quando a ingestão é de uma quantidade muito pequena da toxina a recuperação das terminações nervosas afetadas ela é lenta ou você dá um suporte a respiratório para diminuir o desconforto respiratório desse indivíduo que está com a musculatura que promove o movimento da caixa torácica diminuído prevenção cozimento e fervura de alimentos que possam estar contaminados com a bactéria ou então a adição de nitrito nos embutidos agora antes a infecção pela toxina botulínica era mais frequente principalmente nos enlatados que ficam alimentos guardados na ausência do oxigênio elas conseguem se proliferar é por isso que nos enlatados nos embutidos hoje em dia existe a adição do nitrito que evita a presença e a proliferação das bactérias do botulismo e aí não tem a produção da toxina certo? esse nome de botulismo de toxina botulínica vocês já devem ter ouvido falar em um outro cenário por quê? porque essa toxina ela é bastante utilizada para tratamento de algumas outras doenças que apresentam a rigidez muscular por exemplo em indivíduos que possuem paralisia cerebral eles apresentam uma rigidez muscular que pode ser minimizada pela administração controlada da toxina botulínica ela também pode ser utilizada por exemplo para indivíduos que transpiram demais nas axilas você pode interromper a produção de suor pelas axilas do indivíduo também pode ser utilizada no tratamento cosmético de rugas ela pode ser administrada em pequenas quantidades paralisando alguns músculos faciais que são responsáveis pelas nossas expressões mas aí também você consegue minimizar as nossas marcas de expressão as nossas rugas tudo bem? uma outra doença é a raiva agora causada por um agente teológico viral que é membro o vírus da raiva é membro do gênero lisavírus a transmissão do vírus da raiva acontece por mordidas por mordedura de cães mas também de outros animais com morcegos ela não é tão difícil de encontrar e a prevenção sem dúvida nenhuma é a vacinação mas o curioso da prevenção e da vacinação para a raiva é que ela pode acontecer antes e após a exposição ao vírus diferente das outras imunizações provocadas ativas por que isso é possível? porque o período de incubação do vírus ele geralmente é longo o bastante para permitir que a imunidade se desenvolva após a exposição então eu sou infectada pelo vírus eu levei uma mordida de cão posso tomar a vacina logo após porque o vírus fica latente fica incubado enquanto isso a vacina consegue fazer efeito e me proteger contra a infecção daquele vírus que eu fui infectada previamente os sinais e sintomas da raiva são alternância entre períodos de agitação e de serenidade e nesse período de agitação é quando o animal contaminado morde o outro animal ou morde o indivíduo até humanos até os homens contaminados podem morder os indivíduos que estão ao lado eles também ficam agitados a esse ponto ocorre espasmos dos músculos da boca e da faringe durante a deglutição de líquidos e é por isso que o indivíduo por conta desses espasmos que acontecem quando eles estão deglutindo líquidos é por isso que ele desenvolve fobia medo de água às vezes só do indivíduo pensar na água ele já provoca esses espasmos da região da musculatura responsável pela deglutição o fluxo de saliva é aumentado e tem esse é o problema um extenso dano às células nervosas do cérebro e da medula espinhal é isso que causa a a morte do indivíduo esse dano às células nervosas e da medula espinhal então aqui a gente tem um esquema mostrando essa contaminação o vírus da raiva ele entra no hospedeiro pela mordedura e ele se prolifera no sistema no sistema nervoso periférico e ele depois ele se desloca para o sistema nervoso central chegando ao cérebro que causa a encefalite que é fatal era isso que eu queria conversar com vocês nessa aula a gente se encontra na próxima aula onde nós vamos estudar mais doenças infecciosas e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto